Oi pessoal, tudo bom? Hoje é nosso primeiro dia de parque, está super chuvoso aqui em Orlando Estamos com um look de chuva E nós viemos ao SeaWorld Eu sei que esse vídeo vai dar muita polêmica porque o SeaWorld tem algumas protetoras dos animais E eu digo assim, peço para vocês que façam a parte de vocês o dia que vocês vierem aqui Eu vou levar a Manu no SeaWorld Então vamos lá ver tudo de lá de dentro com a gente Música 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 Estamos aqui no SeaWorld num restaurante bem bonito Nós viemos almoçar e eu vou dar um take aqui para vocês Música Oi pessoal, encontrei uma leitora boa para falar oi do meu pessoal Oi gente Ai que prazer gente, estou feliz com vergonha Senhor Orlando Senhor Orlando Aqui está o nosso quarto, todo arrumadinho, Manu já está dormindo E é o quarto da pequena sereia Música Esse hotel dentro do complexo Disney, Disney of Animation O quarto é bem pequenininho Mas é bem bonitinho aqui Música E é isso Música